Música Com muito prazer e com muito orgulho pertencer a este governo, vendo que as ações de governo, as ações básicas, fundamentais, estão chegando aos municípios de Menor IDH. Você vê que uma cidade onde se diz que tem o Menor IDH, uma festa maravilhosa, o governador presente, todos os secretários de Estado, políticos, vereadores, vizinhos, onde se está dando um pulo no que diz respeito à educação, à agricultura familiar, água, escola digna, enfim. O governo se fazendo presente com as suas ações humanitárias, com as suas ações mais dignas, para recuperar a dignidade humana e a melhor qualidade de vida do povo de Benaco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL